Fotografia sub-exposta, fotografia super exposta, fotômetro no meio, qual é o melhor? Essa é a pergunta que eu mais recebo e nesse vídeo eu vou falar sobre fotografia sub-exposta. Como e quando eu utilizo essa técnica? Então sem enrolação, bora pro vídeo! Eu já estou aqui no Lightroom, eu tenho duas fotos da mesma cena. Uma foto eu fiz a fotometria sub-exposta e uma foto eu fiz a fotometria exposta pro rosto da modelo. Então vamos lá, deixa eu até aproximar aqui pra exemplificar melhor. Aqui o rosto da modelo está sub-exposto e aqui o rosto da modelo está exposto corretamente. Vamos lá, quais as diferenças das duas exposições? Deixa eu clicar aqui nessa foto sub-exposta. O céu está um pouquinho estourado, mas eu consigo recuperar aqui nos realces. Se eu diminuir totalmente os realces, eu consigo recuperar antes e depois. Além disso, eu posso também diminuir um pouquinho da exposição e abrir mais as sombras e assim ter uma foto mais equilibrada. Já nessa foto que o rosto da modelo está bem exposto, mas o céu está estourado, mesmo que eu diminua 100% dos realces e 100% da exposição, eu perdi informação aqui nessa região do céu. Aqui está tudo branco, eu não tenho informação de pixel nessa área, então eu não consigo recuperar. A única solução aqui seria trocar o céu dessa imagem no Photoshop. Mas é um processo que você pode fazer em uma, duas fotos, mas imagina aí o ensaio com 100 fotos. Não fica viável você trocar o céu de 100 fotos. Qual a vantagem de se fotografar com a fotometria exposta pro rosto da pessoa? A vantagem é que você tem bem menos ruído. Deixa eu pegar a nossa outra foto. Você vê que tem bastante ruído aqui quando você recuperar as sombras. Então isso é característico. Você recupera as sombras, vai trazer junto com isso ruído. Mas aqui é bem fácil de corrigir. Você vai em detalhes, coloca um pouquinho de redução de ruído, um pouquinho de redução de contraste, E aí você consegue melhorar bastante. Lógico, você vai perder um pouquinho de nitidez. Não vai ficar 100% igual como se você tivesse fotometrado pro rosto da pessoa. Então no caso dessa cena, o ideal seria fotografar a foto sub-exposta pra recuperar as sombras na pós-produção. Você vai conseguir um resultado bem mais interessante. Deixa eu mostrar aqui a foto finalizada. Essa aqui foi a foto finalizada no Photoshop. Então eu mantive a originalidade da foto. Mantive o mesmo céu da cena. Então isso é bem importante também pra identidade do seu ensaio. Agora eu vou mostrar outra foto do mesmo ensaio. Onde eu fiz a exposição pro rosto da modelo. Só que aqui era um horário diferente. Então nesse horário aqui, eu já consigo recuperar os realços do céu. E aqui se eu aproximar do rosto da modelo, dá pra ver que não tem ruído. Então existem situações que você vai expor pro rosto da modelo. Existem situações que você vai expor pro céu. Não existe uma regra. Vai depender da cena e por isso que é importante você dominar a fotometria. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar as notificações pra você receber os próximos vídeos. Você pode também me seguir no Instagram, Underline Bruno Fotos, e verificar os links aqui na descrição. Tem curso de edição, tem presets, e se tiver cupom de desconto, eu vou deixar aqui também. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.